No final da tarde desta quarta-feira, a Polícia Militar, realizando um patrulhamento de rotina no bairro Novo Cacual, deu cumprimento a mais um mandado de prisão que estava em aberto. Este mandado de prisão que era justamente pela questão de uma ameaça. Os policiais então fizeram a abordagem, informaram ele sobre os direitos constitucionais e posteriormente ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A nossa equipe esteve conversando com o Cabo de Góes e ele nos traz mais detalhes dessa situação. A gente cumpriu um mandado de prisão, um patrulhamento aqui no bairro Novo Cacual. A gente visualizou um elemento e era conhecido da guarnição e feita a pesquisa no CNJ, constava que tinha um mandado de prisão em desfavor ao mesmo. Diante da situação a gente cumpre, apresenta ele para ser feito o laudo de exame de corpo de delito e posteriormente ele foi entregue no albergue daqui de Cacual. Qual era a tipificação do crime dele? Tratava-se de uma ameaça, tratava de contravação penal de ameaça. Ele falou que tinha mudado de residência vários endereços e não tinha atualizado no fórum. Provavelmente seja uma das causas que o juiz tenha expedido esse mandado de prisão. Provavelmente seja uma das causas que o juiz tenha pedido esse mandado de prisão. Um, 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 um... O que é isso?